Sou o alto, o futuro, o tempo Sou o maior desse mundo Meu Jesus, o pecado, o universo, o tempo eterno Mas é prova de um amor profundo Meu amigos, que estão aqui Meu Deus, o pecado, o universo, o tempo eterno Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, o pecado, o universo, o tempo eterno Eu falei, Senhor, em todo o meu nome Meu Deus, o pecado, o universo, o tempo eterno Amor é tu Em meus lados E também No coração Jesus Jesus Cristo Será sempre Minha canção Iê, iê E eu Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Iê, iê Eu amo Deus é um meio sopra Sobra o mundo que pegou Desonou, maniolou esse mundo E canta a cruz, onde é a cruz, onde é a cruz O mundo que pegou, o mundo que pegou Aquele dia, outro tempo Amigos, família, muito cidadão Jesus, meu amigo, meu amigo E o Brasil, a única, a solução Excelente, agora é O Brasil, o Senhor, em todo o tempo Seu amor, salve, forte da mente Em dois lados e também no coração Jesus, Jesus, será sempre minha canção Iê, 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 Iê Iê, 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 I A luz e também No coração Jesus Cristo Será sempre Sim eu sou Iê, ei Eu vou até far Iê, ei Eu vou até far Iê, ei Amém. 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 Deverá Jesus Cristo. Jesus Cristo será sempre minha canção amém. A CIDADE NO BRASIL